Olá, boa noite. Boa noite. Memória marcada. Local de repressão e tortura durante a ditadura militar, prédio do Dopinho recebe placa de identificação em Porto Alegre. Lucro do Banrisul recua 5,7% no primeiro semestre de 2015. Impactos ambientais da geração de energia levam empresários a mudar sistemas de produção. Um mês depois das enchentes, obras de contenção do arroio feijó ainda não saíram do papel em Alvorada. Na série sobre os antigos cinemas de rua, o abraço que marcou a sétima arte em Caxias do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Um prédio usado por torturadores durante a ditadura militar recebeu hoje uma placa de identificação em Porto Alegre. A data não poderia ser mais apropriada. O Dia Nacional dos Direitos Humanos. A iniciativa é do projeto Marcas da Memória, que já identificou outros três locais usados pelos militares na capital. Do lado de fora aparece uma casa comum, em reforma, mas lá dentro foi escrita uma página triste da história brasileira. Esse é o casarão onde funcionou o Dopinho, que foi o primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul. Aqui, agentes de repressão interrogavam e torturavam presos políticos durante a ditadura militar. Aqui era um ântaro dos piores do aparelho repressivo brasileiro. Esse homem não esquece os momentos de terror que viveu no local. Palmatória, telefone nos ouvidos, paulada, cacetete, colocar um cano d'água na boca e outro no ânus, abrir para os dois chocarem, para sair pelas orelhas, sair pelos olhos. Em 64, ele era um jovem socialista que lutava contra o regime. Ficou detido aqui durante um dos 12 meses de prisão que enfrentou. Nós fomos torturados. Ouvia-se muitos gritos, muitos gemidos, pedindo socorro, e para, basta, não me mata. O dopinho funcionou entre 64 e 66, ano em que o sargento paraense Manuel Raimundo Soares foi assassinado pelos militares depois de passar pelo local. O episódio ficou conhecido como o caso das mãos amarradas, porque o corpo foi encontrado boiando no rio Jacuí com mãos e pés atados. A morte foi investigada e levou ao fechamento do dopinho. Nesta quarta-feira, o casarão recebeu uma placa do projeto Marcas da Memória. Resgatar a memória, os locais que serviram como aparelho de repressão. E esses locais serão assinalados como aqui, que é o quarto a ser assinalado. Outros mais serão. Para que a juventude, as novas gerações, saibam o que aconteceu nesse local. Para que nunca mais aconteça. E o lucro do Banrisul diminuiu 5,7% no primeiro semestre de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. Ficou próximo de 340 milhões de reais. Já a taxa de inadimplência dos clientes se manteve estável, mesmo diante da crise financeira. O balanço foi divulgado hoje. O balanço apresenta os números de junho de 2014 a junho de 2015. Nesse período, os ativos totais do Banrisul cresceram 11,5%, apresentando um saldo total de 63,8 bilhões de reais. O banco captou e administrou 51 bilhões de reais no período, uma evolução acima da média de mercado. O patrimônio líquido se manteve na média, com 11% de crescimento. A inadimplência subiu de 3,55% para 3,74%. Associar essas duas variáveis, a contenção da inadimplência do varejo e mais a não entrante de novas recuperações judiciais, a inadimplência vai ficar sob controle. Já está sob controle. Somente no último mês, com o parcelamento dos salários, o Banrisul emprestou cerca de 10 milhões de reais aos servidores públicos em uma linha especial de crédito a juros menores. Nos últimos 12 meses, a VER, o Rede Multibandeira, que realiza pagamentos por meio de cartões de crédito, teve um aumento de 33,5% no volume financeiro de transações. No momento, a direção do banco não trabalha com a possibilidade de abertura desse capital à iniciativa privada. Nós estamos ajustando a empresa, estamos organizando os custos, fazendo o tialisual na relação com o banco. E é uma empresa que está num crescimento, numa expansão significativa. Então, nós estamos esperando ela se consolidar mais, porque aí, obviamente, que no momento uma janela de mercado que esteja com apetite de comprações, de abertura de capital, vai valer muito mais a empresa. O Palácio Piratini pode encaminhar à Assembleia Legislativa, ainda este mês, uma nova leva de projetos do ajuste fiscal. O pacote deve aumentar as alíquotas do ICMS e alterar a estrutura do Executivo. Em entrevista ao programa Canal Aberto, no início da tarde, aqui na TVE, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, falou sobre as medidas do governo para reverter a situação financeira do Estado após o sequestro de receitas pela União. Nós ficamos absolutamente de mãos atadas, muito provavelmente até segunda ou terça-feira próxima, quando imaginamos esse bloqueio das contas, da principal conta do Banrisul, onde estão e são carreados recursos de todas as contribuições e impostos para o Estado, devem cobrir o montante da dívida para com a União. Verdadeiramente, nós estamos fazendo todas as ações para contemplar minimamente aquilo que é a decisão primeira do governo, pagar tanto quanto possível e privilegiar tanto quanto possível os colaboradores, servidores públicos estaduais. E uma da prova disso é de que, há três, quatro meses atrás, nós já começamos a deixar de pagar múltiplos compromissos entre eles, o serviço da dívida, num montante bastante expressivo. Uma parte dessas dívidas decorre de uma outra decisão política do governo, qual não seja a manutenção do Banrisul público. Isto, através do PROES, um programa que fez com que o Rio Grande, a sociedade do Rio Grande do Sul, destinasse bilhões de reais para que o Banrisul fosse, talvez, o único Estado brasileiro ainda a deter o controle acionário de um banco estatal. Vai vir, com certeza, o ajuste fiscal fase 4 e o ajuste fiscal fase 5, onde as múltiplas iniciativas a provocarem a Assembleia, portanto, a sociedade gaúcha, vão dar conta do tamanho do Estado que nós queremos, do tipo de serviço que nós estamos dispostos a exigir do Estado, mas também da possibilidade que a economia e os cidadãos queiram colocar dinheiro para o Tesouro para bancar esse Estado que está aí. Hoje, uma coisa é definitiva. O Estado que nós temos, com o custo perene e fixo como está, ele é maior do que o bolso dos contribuintes gaúchos. O Ministério Público defende o aumento do combate à sonegação fiscal e ao superfaturamento de obras no Rio Grande do Sul. Para o Procurador-Geral da instituição, essas são apenas algumas das medidas que podem conter despesas e ajudar a melhorar as finanças do Estado. Essas contribuições em termos de cortes, eu estou, o Ministério Público está no limite, porque se eu cortar mais, nós não vamos funcionar. Que aí vem o que eu tenho dito, assim, publicamente, que nós podemos ajudar funcionando e não paralisando. Nós não estamos errados em estar em dia. Quem está errado é o seu executivo e não recebeu o salário. Então, parece que é uma inversão. Se todo mundo atrasar, está bom. Não, não está bom. O que está errado é onde está atrasado, que é o do executivo. E nós queremos ajudar para que isso não aconteça. Eu estou, dentro das nossas forças, incrementando o setor de combate à sonegação fiscal. Porque nós sabemos que aqui tem uma margem grande. Só no ano passado, só no ano passado, nós denunciamos aqui no Rio Grande do Sul mais de 400 milhões de reais de sonegação de CME. que nós estamos focando um trabalho em parceria com o Tribunal de Contas do Estado para que nós trabalhemos em tempo real com o Tribunal de Contas e não com relatórios. Isso é uma mudança significativa. Por que isso ajuda na crise? Porque nós temos... Eu tenho a convicção, por todo o tempo que tenho de Ministério Público e de Cidadão, que muito da crise se chama corrupção. porque as obras acabam sendo muito mais caras. As obras são superfaturadas. O Ministério Público faz o papel de defesa do meio ambiente, em casos concretos. Nós assumirmos uma posição política de defesa de uma fundação, eu não vejo viabilidade disso. Isso está exatamente no critério de oportunidade e conveniência de quem está administrando, que é o governador Santoro. O tempo continua firme na região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, as temperaturas seguem altas, máxima de 28 graus. Em Guaíba, sol com algumas nuvens e rajadas de vento. Mínima de 19 graus. No litoral norte, quinta-feira de céu aberto e pouca nebulosidade. Em Tramandaí, sol e nuvens. Não chove. A máxima chega aos 28 graus. E assista ainda nesta edição a memória dos antigos cinemas de rua em Caxias do Sul. E logo após o intervalo, veja como empresários estão adaptando o sistema de produção para diminuir o consumo de energia. E mais, obras de contenção do Arroio Feijó ainda não saíram do papel um mês após enchentes que atingiram Alvorada. É já já. A instabilidade continua no sul do estado nesta quinta-feira. Em Bagé, possibilidade de chuva durante todo o dia. A máxima atinge os 23 graus. Chove a qualquer hora do dia também em Pelotas. As temperaturas variam dos 14 aos 24 graus. No litoral sul, o dia vai ser chuvoso, com rajadas de vento em Rio Grande. Mínima de 18 graus. Hoje, um dos grandes desafios das empresas é produzir causando o menor impacto possível à natureza. Aqui no estado, alguns dos empreendedores já apostam em modelos sustentáveis de produção. Nesta loja, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, o diferencial é a linha exclusiva de sapatos sustentáveis. Os modelos são feitos a partir de matéria-prima reaproveitável, como garrafas pet e tecidos de roupas usadas. O solado é constituído de borracha reciclada. São 150 estampas diferentes de calçados, que vão do número 33 ao 45, atendendo a uma demanda crescente de pessoas que buscam estar na moda com produtos que usam o mínimo de recursos da natureza. O gasto energético e hídrico para a confecção das peças é bem menor, explica a proprietária da loja. A gente quer aumentar a vida útil do que já existe no mundo, reduzir, reutilizar, reciclar os materiais. Então, hoje a gente já vê que as pessoas estão procurando pela gente porque se identificam com esses valores também. Modelos de negócio como este, que priorizam a sustentabilidade, foram discutidos em um fórum na capital que reuniu empresários e especialistas. Um dos principais desafios do setor é encontrar soluções que minimizem os impactos ao meio ambiente. as empresas podem olhar para os seus processos, verificar o quanto elas estão consumindo desses recursos e utilizar outras tecnologias. Mas o principal que nós devemos atuar é na conscientização, na educação interna na organização do nosso cliente, do nosso consumidor. Porque nós temos que ter a consciência de que tudo que nós consumimos ela tem a base, a produção de água. O mundo ainda está se conscientizando a respeito dessas questões, então a gente não tem muita disponibilidade de matéria-prima e de parceiros nessa mesma sinergia de valores que a gente tem hoje. Então, existe, mas são poucos, a gente tem que se unir, tem que se fortalecer juntos. O prédio onde fica a sede da Federação em Porto Alegre vai ser restaurado. A obra vai custar 30 milhões de reais. Inclui a recuperação da fachada, da infraestrutura interna do prédio e também a criação de um museu. Os recursos serão captados via Lei Rouanet. O Palácio do Comércio é parte da paisagem do Centro Histórico de Porto Alegre. Projetado pelo arquiteto Joseph Lutzenberger, pai do ambientalista José Lutzenberger, o edifício foi inaugurado em 1940, com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas. A atual sede da Federação também abriga outras sete instituições e empresas, além de espaços que são locados para cursos de treinamento e confraternizações. O projeto de restauração do edifício, que tramitava desde 2012, está dividido em três fases. O orçamento total é de 30 milhões de reais. A primeira etapa, orçada em seis milhões de reais, já pode ser captada a partir de agora. Um projeto pronto aqui, um prédio, que será um monumento a céu aberto, ao lado de um outro monumento, que também está em reconstrução, que é o mercado público, e esta região, aqui do Centro Histórico de Porto Alegre, passará a ter uma importância muito grande na medida que nós queremos ter no futuro. Iluminação, segurança, e que seja um passeio cultural ao longo de todas essas quadras que nós temos aqui no entorno, para que todo Porto Alegre, todo gaúcho, todo brasileiro, enfim, turista também, possa vir aqui visitar. Quinta-feira de tempo firme no norte do estado. Na Serra, em Caxias do Sul, dia de sol e pouca nebulosidade, máxima de 27 graus. No Planalto, sol com algumas nuvens. As marcas chegam aos 26 graus em Passo Fundo. No Noroeste, sol e períodos de nublado. As temperaturas ficam amenas ao longo do dia em Cruz Alta, máxima de 24 graus. Você sabia que a falta de sangue nos hospitais faz com que menos cirurgias possam ser realizadas? Pois é, o Hemocentro do Estado está com baixo estoque e pede doações. Se você tem entre 16 e 69 anos e está com boa saúde, pense no assunto. É um ato simples que ajuda a salvar vidas. Seis confortáveis cadeiras e uma única doação. Este é o cenário do maior Hemocentro do Estado, desde o começo do inverno. Faltam doadores, mesmo com todo o esforço para aumentar o volume de coletas. Nós temos a unidade móvel, que nós vamos até os municípios que têm hospitais conveniados com o Hemocentro, para que eles se organizem e eles façam a mobilização de doadores e nós vamos até lá, então, e coletamos aquilo que nos é necessário. Também abrimos dois sábados por mês. Mas não é suficiente. Os estoques de sangue caíram 40%, o que torna difícil atender a demanda dos 52 hospitais que dependem do Hemocentro. Muitas vezes é preciso escolher quem vai ser atendido. Nesse período, os hospitais já sabem que tem que diminuir as cirurgias eletivas para que não falte a matéria-prima. E eles também precisam se organizar e mandar os doadores até o Hemocentro. O sangue não tem nada que consiga substituir essa matéria-prima. O jeito é insistir no apelo pelas doações. Pelo menos uma vez por ano eu costumo doar. É bom, faz bem para as outras pessoas e a gente sempre pode precisar também, né? A sensação do dever cumprido sempre é boa. Quase um mês depois da enchente que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre, muita gente ainda tenta retomar a rotina. Em Alvorada, há muito trabalho a ser feito e o transtorno pode se repetir caso uma obra de contenção às margens do arroio feijó não saia do papel. É lixo que não acaba mais. A limpeza de ruas e casas se tornou prioridade. Quem perdeu tudo trabalha dia e noite para voltar à rotina. Até meu carro ficou na água e tenho que estar arrumando ele. a caixa de luz também vem cheia de água e tudo. Nem ali em casa ainda não estou arrumando ainda que sujeirada é incrível aqui. Apesar dos estragos, o trabalho é feito por um maquinário reduzido. São apenas quatro caminhões e duas retroescavadeiras para o serviço. A prefeitura pediu o apoio do Estado com o envio de máquinas, mas ainda não obteve resposta. desde que a limpeza começou aqui na cidade, cerca de 160 caminhões como aquele cheios de entulho foram retirados das ruas. O serviço acontece em cinco bairros, mas é aqui no americano onde nós estamos agora que a situação é a mais crítica. Eu já estou aqui há 30 anos, nunca tinha visto enchente nem parecida com essa. Foi total, foi devastadora essa enchente que teve agora. só este ano os estragos com a enchente chegaram a 10 milhões de reais. Isso sem contar com a falta de água que assolou o município durante quase uma semana. Na última enchente em 2013 o prejuízo chegou a 5 milhões e 900 mil reais. Para evitar que a situação se repita, uma empresa licitada pela prefeitura deve construir uma obra para impedir que as águas do Arroio Feijó avancem sobre a cidade. Essa empresa está fazendo já faz dois meses um estudo de concepção para ver se vai ser realmente um DIC, se vai ser uma área de contenção, se vai ser uma área de amortecimento. Esse estudo que vai prevenir futuras enchentes. A partir desse estudo onde vai ser feito esse estudo vai ser feito depois a contratação de uma empresa para realizar esse projeto que vai ser feito essa concepção. A enchente atingiu o município no último dia 14 de julho. 11.700 pessoas foram afetadas. Mais de 2.900 estão desalojadas e aproximadamente 200 permanecem em abrigos da prefeitura. O governo do estado diz que encaminhou no fim de julho uma escavadeira hidráulica para ajudar nos trabalhos de recuperação do município. Diz também que a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação atende ainda as demandas de outras cidades do estado e para isso trabalha na reforma e manutenção de equipamentos. O tempo segue instável no oeste do estado nesta quinta-feira. Na fronteira tempo nublado chove em Uruguaiana mínima de 15 graus. Em São Borja sol e muita nebulosidade mas as temperaturas continuam altas a máxima chega aos 28 graus. Tempo nublado e chuvoso na parte da manhã em Alegrete pode garoar no resto do dia máxima de 22 graus. E assista depois do intervalo o abraço que marcou a história das antigas salas de cinema de rua em Caxias do Sul. A gente volta já! O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. o maior investimento da história do agronegócio brasileiro é mais desenvolvimento para agricultor familiar para o médio e para o grande produtor para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra porque é o Banco do Brasil. Eu nasci em Bolzano que é uma cidade bem pequena muito mais pequena que Porto Alegre. Para mim Porto Alegre é uma cidade bem grande mas essa coisa da cultura da província é uma coisa bem italiana também. É uma sorte eu acho a possibilidade de viajar e conhecer o mundo através do seu trabalho. Toma tempo para entender o que é uma obra de arte. Toma todo ano da vida para entender se o que está fazendo realmente é importante. Nosso partido também está atento às questões que envolvem a mulher. No Solidariedade Mulher temos promovido diversos cursos de formação de lideranças femininas e realizado encontros para discutir o combate à violência contra a mulher e a luta pela plena igualdade de gênero. Essas são barreiras que precisam ser vencidas. Feliz-se ao Solidariedade e participe dessa luta. Tempo firme nesta quinta-feira no centro do estado em Santa Cruz do Sul períodos de sol e nuvens máxima de 26 graus em Santa Maria faz sol mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia mínima de 19 Cachoeira do Sul sol com períodos de céu nublado mínima de 20 e máxima de 26 graus Começou a pouco mais uma noite da mostra competitiva de curtas-metragens do Festival de Gramado No sexto dia do evento a expectativa é de bons filmes brasileiros e estrangeiros Quem nos traz as informações é a repórter Lívia Guilhermano A quarta-feira é bastante agradável aqui em Gramado apesar de não fazer aquele frio tão esperado nesta época do ano Mesmo com as temperaturas mais altas a Secretaria de Turismo estima que 300 mil visitantes passem pela cidade nos nove dias de Festival de Cinema de Gramado A 43ª edição do evento tem duas mostras competitivas com 15 longas-metragens sendo oito brasileiros e sete estrangeiros além de 15 curtas nacionais A Mostra Gaúcha já teve premiação no domingo O grande vencedor foi o corpo de Lucas Cassales que também concorre na Mostra Nacional Aqui ao meu lado está a colega Jaqueline Schala da FM Cultura que vai nos falar um pouco sobre a expectativa para esta sexta noite de exibição Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Lívia Pois é, a gente tem uma situação curiosa nessa noite Os dois curtas da noite um se chama Macapá e foi feito no Maranhão Inclusive, destacando que a questão do Maranhão há poucos anos há dois anos atrás o Maranhão ganhou aqui a Mostra de Curtas Nacionais com o filme Acalanto do Arthur Saboia quer dizer, é um estado que a gente não ouvia falar antes a respeito dele dentro do cinema e agora está de volta ao festival e quem sabe quem sabe com alguma chance Além disso a gente tem também um outro curta que se chama Haram que se passa na Bahia um curta baiano e que aborda a história de uma imigrante muçulmana quer dizer, duas coisas bem estranhas além disso dentro da Mostra Competitiva ainda a gente tem um longa-metragem da Costa Rica também e também um longa-brasileiro do Distrito Federal que é assinado pelo André Ristum André Ristum que já está chegando ao terceiro filme dele ele fez primeiro Tempo de Resistência um documentário sobre a ditadura militar fez também um outro filme chamado Meu País que foi um filme que até fez um certo sucesso no circuito comercial e agora que está chegando com esse o outro lado do paraíso que é a história de uma família comum que se vê envolvida pela ditadura militar lá em 1964 justamente durante a época do golpe e que vai para Brasília e que se vê enrolada em questões políticas sem ter nada a ver com aquilo é um filme que a gente deve conferir hoje à noite aqui em Gramado Tá certo muito obrigada então Jaqueline Lívia Guilhermano TVE no 43º Festival de Cinema de Gramado Um abraço coletivo é lembrado ainda hoje como um dos momentos mais marcantes da história dos cinemas de calçada em Caxias do Sul na Serra Na quarta reportagem da série que o segunda edição apresenta esta semana conheça os personagens que participaram daquele momento e viveram o auge do cine-ópera A reportagem é da TV Caxias A frase Vamos abraçar o ópera Não vamos deixar que a nossa história fique na lembrança marcou as manifestações em defesa do prédio que foi palco de apresentações e exibições de filmes que marcaram a história A vida cultural naquele período era privilegiada pois Caxias do Sul possuía cinco cinemas de calçada É claro que o mais lembrado até hoje é o ópera em função de toda a mobilização da população para manter o prédio que teve sua última exibição em 1992 E em 1994 na véspera do Natal a construção histórica no coração de Caxias do Sul foi incendiada Curiosamente não existem fotos ou vídeos do momento do incêndio e o caso continua sem culpados sem respostas mas com marcas em quem literalmente abraçou essa causa porque a gente transferiu este sentido de afeto do abraço porque quando abraçamos alguém este abraço supõe-se sempre que seja a manifestação clara visual palpável do afeto O trágico final do famoso prédio assim como toda a sua história inspiraram também uma produção cinematográfica O produtor cultural Robinson Cabral lançou recentemente o documentário Cine-Ópera Memória e Identidade Então o prólogo conta o período do Teatro Apolo do antigo Teatro Apolo que vai de 21 a 51 e aí depois começam os atos falando sobre especificamente do ópera desde 1951 até 84 momentos glamourosos e aí depois um período de decadência que começa nos anos 80 Deste período em que os cinemas estavam espalhados pelas calçadas da cidade ficaram apenas a saudade e as boas recordações já que um a um eles foram fechando suas portas mas aqui em Caxias a relação de amor da comunidade por um cinema fez com que seu nome fosse eternizado E nós encerramos hoje com imagens do espetáculo O Lago dos Cisnes Revisitado que abriu a mostra de dança de inverno da capital Até domingo vão ser apresentadas 70 coreografias no Teatro Renascença sempre a partir das 8 da noite Nós voltamos amanhã às 7 e meia com novas informações Uma boa noite para você e até lá Boa noite e até amanhã E até amanhã